Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Prodops. Esse canal tem o objetivo de divulgar e propagar o Framework Prodops, um modelo de gestão e liderança operacional para quem constrói produtos digitais. Aqui na descrição vai ter um link sobre a missão e a visão do Framework, assim como o modelo operacional que nós defendemos. Então assista as entrevistas do canal, a gente traz várias personalidades aqui do mercado brasileiro, principalmente como nós estamos implantando o modelo de Prodops no Brasil. Então siga o canal, compartilha com seus colegas de trabalho e vamos implantar uma melhor gestão.